Música de Abertura 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 Fala pessoal aqui o Zezerto Meia E dessa vez Eu vou Estou trazendo mais Happy Wheels Aqui Há muito tempo que eu não trago Vídeo no canal, o canal não morreu Beleza? Mas uma vez que Da século trairei um vídeo Quando eu não tiver vontade e empolgado Pera ai Empolgado pra fazer um vídeo tipo agora E vamos lá vamos lá vamos dar play Nessa moça Nossa como esses mapas São velhos Tem algum mapa novo aqui Vamos lá Mapa clássico vai SpeedBitch eu sei que Não sei que mapa é Eu sei que mapa clássico A gente tem que ir assim Tem que pegar no Belejuice ali O Belejuice do cara Não, não é Belejuice coletado Tô xingando, o Belejuice é muito pior Quer dizer, o Belejuice é muito melhor Do que essa bosta ali que é o meu filho Afinal o nome é irresponsable dead Vamos lá Vai dar uma Não, não deu aquela sal bugada Do fronho Papará bonito Bonito Vamos voltar aqui, vou ver se eu não rolo O screw do mouse porque eu não sou idiota Pelo menos é o que eu acho Fist Um, deu unicrim Epic Minecraft Cara eu adore Minecraft Vamos lá, temos aqui na, opa, achei o meu inventório, quero cortar as árvores, exatamente, oh oh, já tem wood, eu quero aqui também, exatamente, eu quero uma sapling, não tem, ok, What? Nossa senhora, que símbolo do capeta do front, 5 horas depois, Não, fiz uma casa, instantânea, eu tenho uma cama, fiz uma espada, Oh meu Deus, vamos curtir, não achei ofensivo, Não achei legal, vamos ver isso Oh, oh, bitch Oh, tá Deixa eu dar restart aqui O capeta ali se enrosca Num monte de frunhos daqueles Vamos ver aqui Dessa forma Aí, bem melhor Agora é só andar aqui Oh, maravilhoso Meu Deus Que porra é essa? Que porra é essa, cara Nunca vi Coisa dessa no Happy Wheels Meu Deus Vamos ver aqui Glitch, oh my god So legend Vamos ver o glitch, oh my god So legend Ah, hate 5 É, hate 5 Você acha Você tá pensando que eu sou o que, rapá Tá pensando que meu filho é quem? Ah, droga Droga Eu por um momento Acho que parei de gravar Não sei Enfim Vamos ver isso aqui Eu sei que ele tinha ido no menule Isso daqui tá chato, velho Vamos fazer uma coisa Legal Surte parque Quem fez o que? Quem fez o... Tá, não sei Eu não sei, filho Putz, grila Eu não sei, cara Eu acho que é o... Eu acho que é o Space Eu falei, cara Nossa senhora Ah, beleza Ah, beleza Quem fez o South Park Oh, Shift quando o sushpaki começou? ctrl? não! é space? bosta! eu sou bom, cara eu tenho que fazer isso ah shift space antes caracteres ah, isso eu sei, pera eric kenny birders team não, não sei, cara ah! acertei! ah, wood the boys ah sei lá, cara, eu vejo do lado foda-se também vamos pro boro-run que eu sou boro-run bora-run ah, meu deus ah ah ah, coitado do biru-juice ali nossa, a gente contorceu o corpo ali criou garrafas de vodka água de coco na cabeça do rapaz meu deus tem que levantar aqui ah! não, pera eu vi isso ah! então é assim, bitch não, 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 não isso tem que dar certo calma aí eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia ó vai lá, biru-juice nossa senhora vai lá, biru-juice vai lá, segura ah, não fui feliz vamos lá, vamos lá, vamos lá tradicionalmente tradicionalmente ei aqui uhuuu bem, originalmente eu sei meu FPS tá baixo pra cacete mas tá tá dando pra jogar ah dodgy will just jump eu tava nesse nem lembro mais sword to extra vamos ver essa porra aqui deixa eu ver quanto tempo de vídeo dá pra ver mais um pouquinho aqui só somente um pouquinho porque eu não quero me prolongar muito neste vídeo ah! double kill não eu ia dizer triple mas não foi agora foi não foi on kill nossa senhora ae eu tenho a opção de recarregar recarregar a arma uhuuu ó biru-juice morre aí meu meu xepa aiii papai noel já foi papai noel foi pra banha não biru-juice não biru-juice não eu necessito dessa vitória esse eu hum de merda em ternanto Como eu sou anta Anta Nossa senhora Que porra é essa? Calma aí, vamos direito Não, Biru Juiz, volta Tem que cair aqui Grab it And grab it Biru Juiz Ah Biru Juiz, vai lá Ah Biru Juiz Vamos lá, vamos lá Biru Juiz Vamos lá, vamos lá, vamos lá rapagada E vamos lá, e vamos que vamos Esse Candy R é para os fracos Nossa senhora, eu tô muito perto Uhul, bitch, ganhei Bitch, bitch, ganhei, ganhei Então ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto Não, não é curto Mas, enfim Só que vocês tenham gostado desse vídeo E era isso aí pessoal Um abraço para vocês e falou Fui